bom dia galera começando mais uma pescariazinha aqui para ter um bichinho bom ali tchauzinho ó tamanho da criança dando início mais uma pescaria aqui já saiu um bom aqui olha aí galera tamanho da criatura piauzinho três pintas, show de bola bora com a expectativa ó galera tem mais um aí piauzinho para... isso é diferente eu falo que é o tigre olha lá o bichinho é todo bonito já está doido ó é bom demais aí ó aí ó ó vc bonita ó ó ó ó E aí 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 Show de bola E aí E aí E aí E aí E aí Vem para cá, para cá, para cá, para cá, show, aqui é o 3 pinta, show de bola, bora em busca de mais, eita, catou, peguei mais um, aí ó, fez isso aí de dentro da sacola, eu peguei mais um aqui, eita, olha, 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 mais um peazinho aqui, eita, é bom demais, olha só, show de bola, eita, calma, calma, só para cima, olha, 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 olha rapaz bom demais tchau filé show de boa eita esse é redondo ó aí galera pacu agora está nele o outro encaixe eita isso calma show eu acho o vinho o sol saiu chega tardendo ficou bom para pegar para a cor ó abriu o anzol não abriu não fica por mim olha o peixe você está doido aí galera eita pulou aí sim ó isso olha brabo vem 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 aqui pacu bora lá olha o peixe galera eita que campeão ó bom demais bom demais ó tem a cabeça gorda ó o peixe eita calma gambuzinho eita eita que aí olha aqui ó aí galera ó galera ó Nós estamos aqui fazendo a pescaria Galera que gostar Se inscreva lá Curte, deixe seu joinha Beleza? O canal pesca com nós E o entretenimento Vamos pegar a mão dos peixinhos aqui Eita Isso é bom Você viu galera? Minha varinha não tem água Vai na pedra Vai na pedra Vai Alforra Está escapando aqui Vou pegar um daqui Ele está pulando Eita galera Olha 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 Capuliu Puta nada Pegado bem na boquinha dele Tem uma força danada Eita 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 Rapaz Que pancada viu galera Péu O tamanho do menino Olha Só o luxo Esse sim Eita 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 Maravilha aí, ó Fialzinho bravo, bravo Aí galera, ó Aproveitar para despedir de vocês Esse é o último Fial da nossa pescaria Hoje Valeu, tudo de bom Fique com Deus